Abusada Bo, 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 Bo Bo, 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 Bo Bo, 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 Bo Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Vai quinquando Ela vai batendo Ela vai quinquando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento